Música Minha cordeira me evite uma tecla Deu oito braços pra me acompanhar É quando eu abro a minha caída velha Sinto saudade e chego até chorar De vez em quando eu abro o peito e canto E a caída velha chora nos meus braços Até os velhos de noventa anos Sabe a dançando o que fez no compasso Até os velhos de noventa anos Sabe a dançando o que fez no compasso Eu vi a banda tava muito triste Sempre a ninguém pode fazer carinho Me avancei esta folhona vida Pra meu amigo não viver sozinho Conheço bem a vida de alguém Pensar com as coisas que o mundo requer É muito triste a vida de um caúrso Sem as cariças de uma mulher É muito triste a vida de um caúrso Sem as cariças de uma mulher De vez em quando eu só fui brincadeira Faço ciúme pro meu violão Pego a cojona e bafo na bandeira Enquanto a China saiba o chimarrão Depois eu largo a minha caída amiga Pra minha flor eu vou fazer carinho Assim a vida desses dois galerios Que desistiram de viver sozinho Assim a vida desses dois galerios Que desistiram de viver sozinho Quando eu regresso cansado na viagem Existe alguém que vive a me esperar É uma China que eu adoro muito Cabelo, loucos, olhos, corpo ou mar Esta flor que me enfeita o rancho Diz que me ama com sinceridade Sempre me espera na porta do rancho Beijo, beija-me abraça louca de saudade Sempre me espera na porta do rancho Beijo-me abraça louca de saudade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau